O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist Com micro-atário, micro-computa, micro-TV fora do ar Com micro-atário, micro-computa, micro-TV fora do ar O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist Com micro-atário, micro-computa, micro-TV fora do ar O mecânico negão eletricista sai na noite de São Paulo provocando poltergeist Com micro-atário, micro-computa, micro-TV fora do ar Fragmentos de fúria parabólica Com micro Atari, Mico ou Piu Dan, Mico tá dentro fora do ar O negão sintoniza uma plonda telepática O negão sintoniza uma louridade média O negão sintoniza Santa Clara de Assis E o negão sintoniza Santa Clara de Assis E o negão sintoniza a padroeira da TV E o negão sintoniza Santa Blonde Telepata O mecânico negão e negricista saira a noite de São Paulo Provocando polterkast e sintoniza Santa Clara Polterkast Santa Clara Polterkast Santa Clara Polterkast Santa Clara Polterkast O mecânico negão e negricista saira a noite de São Paulo Provocando polterkast e sintoniza Santa Clara Polterkast Polterkast Mecânico negão, sai na noite de São Paulo, provocando o Poltergeist Mecânico negão, sai na noite de São Paulo, provocando o Poltergeist Sintoniza o Santa Clara, Poltergeist Santa Clara, Poltergeist Santa Clara, Poltergeist Santa Clara, Poltergeist Santa Clara, Santa Clara, Santa Clara, Poltergeist